Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula de atos, nós vamos dar continuidade, certo? Abram lá o livro de atos na página 150 para vocês acompanharem comigo a leitura. Outra coisa que eu quero falar antes de começar o acento. As atividades que eu estou passando, estou recebendo um número muito baixo de alunos aqui do século ano, certo? É através dessas atividades que eu vou fazer o somatório de notas de vocês para a conta da primeira unidade. Aqueles que fizeram e não mandaram um foto no WhatsApp, mandem. E aqueles que, porventura, ainda não fizeram, ainda vou dar um tempo para vocês mandarem. E os que estão mandando, parabéns, continuem assim, certo? É através de fazer as atividades que vocês vão poder criar dúvidas. Olha só, hoje nós vamos falar sobre os cantos, tá? Sobre a música dentro da Idade Maníbal. Como foi na pintura, que eu já falei para vocês, escultura, arquitetura e o teatro. Na Idade Média, tudo era voltado para a Igreja Católica. Não podia existir nada que fosse do mundo profano. Só que na música, aconteceu ao contrário. Existiam os cantos da Idade Maníbal, mas também foram feitas músicas profanas. Podemos dizer assim, músicas do mundo. Dentro dessa música, na página 150, ele vai dizer que existiam quatro tipos de cantos. Que são os cantos Ambrasianos, Gregorianos, Galicianos e Nossa Árabe. O que é que acontece? Dentro desses cantos, desses quatro cantos, o canto que mais se destacou foi o canto Gregoriano. Tá? Que é aquele canto que está no Salmo, nos rituais, né? De entrada, rituais finais da Igreja. O que é que acontece? Na Idade Medieval, havia esses quatro tipos de cantos. Que eram cantados nas líneas, nas orações, nos sacramentos, nas cerimônias, tá? E o canto Gregoriano se destacou por quê? No Cristianismo, o primeiro Papa, Gregório I, sério. Se achou o direito de mudar o nome desse canto, que era canto Romano I. E ele botou canto Gregoriano. Porque, além de ser o nome dele, Gregório I, ele compôs, certo? Com as melodias. E foi através disso que ele atribuiu o nome dele ao canto. O que é que acontece? É nessa época também que vem surgir as letras, as notas musicais. Aquela que a gente conhece. Dó, Ré, Fá, Sol, A, certo? Então, nessa época, apareceram aqui, como eu queria dizer pra vocês, as músicas eram só votantes pra Igreja Católica. Só que apareceu o profano. Tinha quem eram os profanos, os que faziam música do mundo? É, os salvadores e os menestres, tá? Foram as pessoas responsáveis por fazer a música do mundo e quebrar o que vinha de pintura, escultura, arquitetura e teatro. Só voltado pra Igreja Católica. Os salvadores, quem são? Na página 152. Músicos da região do sul da França, que apresentavam habilidades como cantadores, instrumentistas e poetas, e tinham cultura e bom posicionamento social. Suas músicas abordavam, de forma geral, temáticas românticas. Os menestres, músicos e poetas medievais, que animavam as ruas ou as portas, tocando, cantando, declamando ou representando. Em geral, os menestres eram andarilhos, são pessoas que vagam, tá? Não tem um lugar certo de ficar. E, diferentemente dos salvadores, não eram compositores. Aí diz assim, ó. Mesmo com toda a influência da Igreja, houve também um grande desenvolvimento da música não religiosa, chamada de profana, destacando-se o surgimento de trovadores, e menestres, certo? Aí diz assim, ó. O historiador de música, Qual Pan, nos apresenta um texto que descreve de forma romanciada e imaginativa, como deveria ser uma cena de performance, de atuação, de um trovador medieval. O castelo situa-se no alto da colina, vigia estradas e rios, e protege os caseros dos camponeses, que, timidamente, se ergue nas encostas. Um cavaleiro errante, hospeda-se no castelo, e em sua honra, se reúne com os nobres das vizinhanças. De noite, depois de livrar-se da espada, engunha ele a sua lida e começa a acampar. Os homens, ouvem-lhes com atenção, porque narram a faz pelos quais todos passaram ou passarão um dia, de lutas e jornadas na terra santa. Beleza de Mouras, nupces e solentes, em castelo real, traição e morte nas batalhas, fidelidade de amigo, michaelhosa, poções de feitiço e de esquecimento, duelos e perdições. As mulheres, ricamente estrajadas, ouvem-lhes ainda mais atentamente que os próprios cavaleiros. E, diante de seus olhos, se descontina um mundo estranho e imaginável. Com voz macia, o cavaleiro errante declama. É metade poema, metade canção. Às vezes são palavras, outras melodias. No canto do cavaleiro, meçam-se numerosos elementos, melodias populares de um país e melodias do ocidente e do oriente, que ele percorreu nas suas jornadas. Certo? Então, ele vem dizer, de uma forma, o que é que acontece? Dentro do Brasil, quem são os salvadores e os menestres? Hoje em dia, podemos dizer que foi herança dos salvadores e menestres que surgiram as seranças. Tá? Que é quando se junta um grupo de violeiros e começa a cantar com músicas passadas que falam do cotidiano das pessoas de forma romântica. Tá? E levam muitas pessoas a dançar. O que é que acontece? As declarações de amor também estão pautadas dentro dos salvadores e menestres. Hoje, eu não vou deixar nenhuma atividade, certo? No livro. Vou deixar uma atividade no plural que deve ser respondida por lá. Tá certo, meus amores? Beijos.